Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar um novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam o seu like e que incentivam o meu trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva-se e ative as notificações para se manter sempre atualizado com novidades aqui da loja. Hoje eu vou apresentar um produto muito legal da Mucoff, que chegou há pouco tempo no Brasil, que muitos usuários queriam, e agora ele finalmente chegou de novo. É o Silicon Shine da empresa. Esse produto tem o foco especificamente de fazer uma película em silicone no seu produto, no caso para tanto a parte estética como quadros, suspensões, capacetes em geral. Lembrando que esse produto não deve ser aplicado de maneira alguma em freios a disco ou nas rodas, no caso em relação a rodas Speed, pois como ele possui óleo em sua composição, ele pode estragar ou perder até o seu sistema de freio. O mais legal desse sistema da Mucoff, do silicone, é que ele cria uma fina camada de silicone, principalmente nas suspensões, fazendo uma capa de proteção, nos crowns, no caso, para reduzir a resistência e a entrada de sujeira, justamente para quem usa bastante. Além do que, reduz-se consideravelmente o nível de manutenção dessa suspensão, independentemente da empresa que você esteja utilizando. Este produto eu tenho unidades à disposição para vocês, caso acabe o meu estoque eu posso refazer o pedido a Mucoff, e o envio dele é imediato. No novo estoque, é um pedido feito ao distribuidor e recebo no máximo uma semana. Caso tiver interesse e queira adquiri-lo, é só me consultar aqui no Facebook, no WhatsApp ou no YouTube. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.